Olá pessoal, aqui é o Cobrinha e hoje nós vamos fazer um treinamento de pegada para melhorar a sua pegada aí. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e se lembre que esse vídeo é patrocinado por vocês aí que estão nos assistindo. Então pessoal, não deixe de compartilhar esse vídeo. Então vamos lá, vamos fazer um aquecimento de 30 segundos, 5 rounds de 30 segundos com elástico. Vou começar aqui, marcando, 30 segundos fazendo. Nós vamos fazer então aí uns 10 minutinhos aí treinamento de pegada. Quando vocês agarrarem o kimono de alguém, principalmente no estrangulamento, na manga, que vocês precisarem da pegada de vocês, vocês vão ter aquela pegada de monstro. Vamos lá então? 30 segundos, aquecendo aqui, vamos lá. 30 segundos fazendo e 10 segundos descansando, tá? Isso aqui seria o aquecimento. Vamos lá, vamos aquecer os punhos. Aí, descansa. Descansa 10 segundos e vamos lá. Próximo. Qualquer elástico que vocês tiverem em casa. E vamos lá, vamos aquecer os punhos. 30 segundos fazendo. O máximo que você puder. O mais rápido, quero dizer. Vamos lá. Segue aí, firme e forte. Esse aquecimento já está pegando, hein? Vamos lá. 10 segundos descansando. Vamos lá para o terceiro. Terceiro round. Vamos lá. 30 segundos fazendo. Mais rápido que vocês conseguirem fazer. Pode ver que já vai pegar um pouco, hein? Esse aquecimento aqui está diferenciado. Vamos lá. Descansa. 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Seguimos. Lembrando, esse é só o aquecimento. Já está pegando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. só o aquecimento 5 rounds de 30 segundos pega um elástico e vamos fazer aqui aquecer o punho fizemos 5 vou parar meu tempo aqui e agora eu vou mudar fizemos 5 rounds vamos lá então agora o que nós vamos fazer? eu vou colocar aqui são 12 rounds de 10 segundos vamos lá, vou repetir 12 rounds de 10 segundos segurando no meu caso aqui eu coloquei uma toalha no seu caso pega o kimono então são assim 10 segundos segurando e 5 segundos descansando vamos lá, vou repetir 10 segundos segurando 5 segundos descansando nós vamos fazer 12 rounds vamos lá? vamos lá, vou começar aqui primeiro foi segura descansa 5 segundos 2РЕ6 2 verbs descansa 5, 2, 1 descansa 5 descansa 5, 3, 2, 1 descansa 5, 3, 3, 2 quaseые 17 Segurando. Foi. Descansa. Três, dois, um. Vamos lá. Sobe. Segura. Dez segundos. Segurando. Vamos lá. Desce. Três, dois, um. Sobe. Desce. Sobe. Desce. 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 Sobe. Desce. Desce. Desce, sobe, segura, desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Vamos lá, 12 rounds de 10 segundos, 5 minutos de descanso, olha o tamanho do antebraço que fica. Vamos ficar com a pegada monstra, vamos tocar a mão no kimono, na manga ou na gola, nosso parceiro vai bater com certeza. Vai estourar essa pegada? Não vai não. Eu improvisei aqui, pode ver que tem um, deixa eu levantar um pouco aqui, tem um machado aqui, uma corda e um pedaço de pau. O que nós vamos fazer nessa aqui agora? Agora, nós vamos enrolar, 30 segundos fazendo, são 5 rounds. Vamos lá, vamos ver o que acontece? Vamos lá, vamos começar o meu primeiro aqui, 5 rounds fazendo. Depois de ter feito aquela isometria ali na toalha, 12 rounds, vamos ver o que acontece. Ó, desce, devagar. Improvisa lá também, tá? Você pode improvisar com o que você quiser, com peso. Improvisei aqui com um pedaço de machado, é o que tem pra hoje. Desce, ó, desce, vamos lá, essa foi a primeira. Foi, 10 segundos descansando só, vamos lá, é rapidinho, tem que fazer. Sobe, desce. Braço esticado, quer dizer, um pouquinho flexionado, só um pouquinho, sobe. Uh, esse pega, hein? Mas de uma coisa é certo, quando eu tocar a mão no kimono, meu parceiro, a minha pegada não vai estourar não. E a sua aí, vai estourar a sua pegada? Vamos lá, 4, 3, 2, vamos lá. Desce, desce, devagar, segurando, sobe, começou a pegar agora. Isso, desce. Descansa, 10 segundos. Vamos lá. Vamos subir. Foi. Enrola, enrola, enrola. Começou a pegar agora, hein? Ao invés de fazer 5, eu vou fazer 6, então. O professor manda fazer 5, a gente faz 6, 7. Sempre faz a mais. O campeão sempre faz a mais. Aí, descansa. Desce, vamos lá, 4, 3, 2, 1, foi. Atenção um pouco o braço, vamos embora. O professor mandou fazer 5. Vamos fazer 6, de repente 7, vai. Sempre a mais, o campeão faz sempre a mais. O professor mandou fazer 5. Será? Vamos fazer 7. Vamos embora. Essa é a mentalidade do campeão. Descansa. Então vai, mais duas, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enrola. E desenrola. 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 Devagar. Enrola. Deixa eu ver se começou a pegar. E desenrola. Mais uma. Vamos lá. Vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tenho certeza que eu irei ficar com a pegada de monstro. E vocês aí? Vão ficar com aquela pegada de monstro? O meu treinamento de pegada do dia está pago. E o seu aí?